Olá meus caros amigos LOL, bem-vindos a mais um vídeo, peço like pra ajudar o canal, estou aqui no PBE com 198 de ping porque eu quero mostrar uma coisa bem legal pra vocês, vocês podem ver no meu inventário aqui que eu estou com Furacão de Hunan, que agora pode ser comprado e usado por campeões, corpo a corpo e eu quero mostrar pra vocês umas interações bem interessantes e o Master Yi talvez seja o campeão dessas interações vamos dar uma olhada, como vocês sabem, passiva do Master Yi a cada 4 ataques, ele dá um ataque duplo, que dá dano reduzido só que com o Furacão de Hunan, meus queridos, olha só o que acontece a passiva dele basicamente fica permanente, olha lá, porque ele ataca 3 campeões de uma vez então volta toda hora muito bom cara, não dá nem tempo pra passiva descansar aplica efeito de contato, né, o Furacão de Hunan então o E do Master Yi, que dá dano verdadeiro, como vocês podem ver, vai dar dano verdadeiro nos 3 vai subir o danozinho branco aí, beleza, dano verdadeiro nos 3, legal só que esse não é um grande ponto, o grande ponto é o Q porque o Q do Master Yi, caso vocês não saibam, ele tem o cooldown reduzido em 1 sempre que você acerta um alvo, né, com ataque básico então você já sabe onde isso aqui vai, né, acerta 3 alvos olha só, vou destacar aqui primeiro o nosso ritmo fatal, pra pegar o máximo de velocidade possível eu só tô com uma bota e o Furacão de Hunan, tá, vou usar o Q olha o cooldown, já tem o Q de novo só a bota e o Furacão de Hunan que coisa ridícula, o que a Riot tava pensando? detalhe, eu não estou lutado, né pra quem não sabe, quando você tá lutado de Master Yi e eliminou um alvo não vou conseguir eliminar porque é o boneco de treino aqui você recupera o cooldown em 70% então imagina isso aqui em 70% sendo recuperado é o único problema que você pode ter é que eu não tive aqui com a falta de mana comprei aqui o Rei Destruído pra vocês coloquei esse boneco 4.000 de vida pra vocês verem que vai funcionar, né, o Rei Destruído normal aplicando o efeito vou bater em 1, pô, ele tomou bem mais dano porque é baseado na vida atual esses dois tem 1.000 e esse tem 4.000 se você é que nem eu, você já pensou diretamente no Matakrakens mas infelizmente Matakrakens só vai uma vez bati, só peguei 1 stack eu até pensei que funcionava porque como a passiva volta toda hora ele acaba pegando mais rápido, né, porque volta toda hora e toda hora a gente acaba resetando mas não é por causa do Hunan diretamente é pela interação do Hunan mais a passiva do Mastery então com outros campeões não funciona exatamente assim outro campeão muito interessante é o Trindamere por mais de uma razão a primeira é a Fúria ele vai construir a Fúria dele 3 vezes mais rápido ele ganha 5 de Fúria quando bate, 10 quando é crítico então olha a velocidade que ele consegue isso aqui mesma coisa pro Renekton, tá Renekton build a Fúria bem mais rápido com isso aqui também 3 vezes mais rápido só que, além disso, o cooldown do E do Trindamere é reduzido sempre que ele dá um crítico 0,75 quando ele crita e 1,5 segundos quando é um crítico em campeão então vamos destacar aqui o Letal Tempo e vamos usar o E né, pra ver o que acontece ó lá ele já tem o E de novo e já tem o E de novo só com esses itens aqui, né achou isso roubado? então vou mostrar pra vocês o Trindamere full crítico, full ataque speed com o E maximizado né, e vamos destacar aqui o Ritmo Fatal e vamos lá é isso é um Garen, pô, não para de girar não dá nem pra ver a animação de tão rápido que é, cara quer dizer, dá pra ver, mas tipo é muito rápido, irmão, olha isso a interação da Eloi talvez seja minha favorita se eu uso o W, pá, vai lá os tentáculos batem onde você usou o W, né no alvo só que se você estiver de Furacão de Hunan e der um ataque básico e logo em seguida dar o W, tipo, imediatamente olha o que acontece viu? bateu 1 pra cada alvo os tentáculos batendo 3 vezes no total tenta isso agora com o E R ataque básico mais W e tá aí eu acho que é bem justo, né Eloi normalmente é Eloi normal, pô num dia de verão aí qualquer dá mais descontada no final pra quem não sabe a ult da Katarina aplica efeito descontato no caso eu tô com o level 3 da ult então aplica efeito descontato com 40% de eficácia ou seja, menos da metade do dano só que olha isso aqui surreal isso que tá 40% de efeito cara, muito bom, cara o Nã é sensacional com certeza você já caiu com o Brown full attack speed no Unph isso aqui também vale pra Sajuani, né porque a gente vai dar uma olhada na passiva, né procando a passiva nos 3 pá, pá, pá os 3 stunados pra terminar vamos ver campeões que tem stacks, né por exemplo o Pantheon que tem o stack da passiva dele também tem a Gwen vou mostrar aqui o Pantheon vou usar o Q dá um ataque básico o Q peguei 3 stacks da passiva a Gwen é a mesma coisa se eu usar o W, né vou mostrar aqui pra vocês W empoderado já pego de novo imediatamente o stack da passiva do todos os stacks da passiva do Pantheon então é isso, gente eu não sei se vai passar assim porque tá um pouquinho OP pra alguns campeões não sei que Pantheon não faz Furacão de Hunan e Laoi não faz mas, cara Master e Trindamere tem como, viu então, talvez eles deem um ajuste mas me digam o que vocês acham dessas interações o que vocês acham do Furacão de Hunan poder ser usado em campeão corpo a corpo vejo vocês na próxima e fui